Existe um termo sobre engenharia que diz o seguinte, encontre um problema, veja como as pessoas resolveram esse problema e tente imitar a solução. Eu acredito que este princípio de engenharia funciona para tudo em nossas vidas. Eu vi um vídeo recentemente numa página gospel, parceira aqui do canal Ofuxico Gospel, que me chamou muito a atenção, que é um problema corriqueiro em várias vidas. Embora eu queira fugir de polêmicas presas a um único nicho em outro tempo, eu pegaria este vídeo, passaria um pente fino na vida dos personagens e traria ali até briguinhas deles nas escolas para tentar compreender a psiquê dos indivíduos envolvidos nessa história. Mas na verdade é que isso não leva ninguém a nada. O que de fato faz a diferença é nós tentarmos aprender algo com toda essa situação. E que situação é esta? Eu vou te dar o contexto e vou colocar o vídeo em seguida. O contexto é o seguinte, uma jovem mãe solteira, agora solteira, segura a sua filha no portão de sua casa. O seu ex-companheiro vai buscar a criança para levar para passear. Quando ele chega, chega com a sua atual esposa. A moça, mãe da criança, se ofende profundamente. Há uma discussão entre o ex-casal e algo ruim acontece. Mas o rapaz parece desferir um golpe contra a sua ex-companheira que acerta a criança. Eu quero que você veja o vídeo e nós voltamos aqui para comentar. Gente, eu acabei de arrumar a Hannah, o pai dela vim aqui pegar ela. E o Lineker acabou de me bater no meu rosto, na porta da minha casa, com a esposa dele dentro do carro. E pegou na Hannah. O tapa que ele me deu, pegou na Hannah. E eu vou marcar aqui também o político que ele está trabalhando para vocês irem lá e comentar. Porque ele é um infeliz, entendeu? Porque não deu tempo de eu filmar. Ele veio na porta da minha casa com a esposa dele. Porque eu não aceito a esposa dele na porta da minha casa. Já tem um mês que ele não pega a Hannah aqui. O dia dos pais não passou na casa da filha dele para pegar a filha. E veio na porta da minha casa hoje com a maior cara descarada. Me filmando ainda. E com a esposa dentro do carro. Sendo que eu não aceito a esposa dele aqui na porta da minha casa. Bom, na minha opinião, eu vejo que esta moça não gostaria de estar separada. Na minha opinião, é visível que esta moça ainda ama o pai da criança. Por isso sente toda essa raiva quando ele aparece ali com a atual companheira. É como se esfregasse na sua cara que acabou. Embora ela te tenha ali todos os motivos para não amar. Embora talvez ela tenha dificuldade de assumir para ela própria que ama esse homem. É necessário ela entender que ainda está presa sentimentalmente a ele para poder se libertar. Enquanto ela lutar até contra essa aceitação, eu sei que ela tem todos os motivos aí para odiá-lo. Talvez a partir deste evento ela passe a cortar qualquer possível de ligação emocional que ela tem ainda com este homem. Mas é visível o quanto que ela ainda está ligada a ele. De modo que ainda não aceita que ele apareça lá com a atual companheira. Tem todo esse clima pesado. Cara, e esta é uma situação, como eu disse no início do vídeo, que transcende a questão religiosa. Porque eu, que passei por muitos lugares, vi inúmeras vezes essa situação se repetir. A biologia feminina, você vê na natureza selvagem, quando um filhote dá um berro. Mano, o pai está longe, o pai quer nem saber de nada. O pai, às vezes o pai nem sabe o que é o pai. Agora, a mãe, a mãe pode estar fazendo o que for, mano. Ela larga tudo e corre na hora, pra perto daquele bezerro. Na hora, bum! O bezerro cantou, a mãe grita, corre, pum! É um instinto materno que toda fêmea tem. Instinto este que faz os shows serem lotados de quê? De mulheres. Independente se o artista é homem, se for homem mais ainda. Mas se for mulher também. Você olha lá o paredão na frente, assim, só dá mulher, mano. Só dá mulher. Se for um homem, as mulheres estão desesperadas. Embora ali haja aquele jogo de sedução do artista com a sua plateia feminina, ele está jogando com o instinto materno. É o instinto materno que faz a fêmea correr pra frente ali daquele paredão e gritar, enlouquecida, pelo cantor. Você não vai ver um paredão de homens num show de mulher. Só se elas estiverem fazendo outra coisa. Mas se elas estiverem só cantando, não vai ter um paredão, mano. Porque o homem é movido por outro instinto. Um instinto reprodutivo. Cara, é biologia. Então, quando um homem entra cantando dentro de uma instituição religiosa, meu irmão do céu! Olha, eu vou dizer uma frase aqui que é extremamente machista, mas vale a pena pensar nisso. Uma vez um camarada disse assim, rapaz, porque eu vi isso acontecer, entrou um cara cantando na igreja, o cara era até noivo na cidade dele, mas fez o rapa na igreja que a gente estava por conta de um ditado popular que esse meu amigo criou na época. Ele disse assim, essa mulherada tem que parar de ser otária. É só cantar bonito, pregar bonito, que faz fila de periquito. É uma frase triste, machista, mas infelizmente é verdade. Deveria ser um ponto favorável, né? A mulher se encantar por quem tem talento. O problema é que hoje em dia, talento não é sinônimo de caráter. Talvez nunca foi, né, cara? O fato do indivíduo ter talento não significa que ele tem caráter. E no sistema religioso, ou em qualquer outro lugar, não há esse discernimento. E isso dali, a mulher pode ser aspirada para dentro de um jogo de sedução onde ela achava ter encontrado o príncipe e descobre que encontrou um sapo. Jesus disse uma frase muito boa. Uma casa sobre areia não se subsiste. Repare que ele não disse que é impossível de ser construída. Ele disse que a casa não se mantém. Eu estava assistindo um documentário a respeito de construção de túneis. Olha as coisas que eu vejo na internet. E quando eles estavam construindo o Canal da Mancha, que liga ali a França à Inglaterra, um túnel de 50 quilômetros, cara, é um dos maiores túneis, é uma das maravilhas modernas, sob a água, 50 quilômetros sob o mar. Cara, é um negócio assim absurdo. Tanto que estes túneis tiveram que ser unidos, né? Eles se encontraram. Cara, olha o nível da engenharia. Os túneis, tanto da França quanto da Inglaterra, por baixo do mar, conseguiram se encontrar no dia 1º de dezembro de 1990. Isso é um milagre, cara. E antes de começar as escavações, eles precisavam descobrir em que ponto se daria a construção do túnel. Para dar o ponto inicial, eles precisavam encontrar um tipo de rocha específica. Então, a rocha não poderia ser muito firme, de modo que isso iria dificultar e gerar muitos gastos, mas também não poderia ser na areia. Tinha que ser no meio termo. E eles encontraram uma faixa de rocha específica, que não ia em linha reta, mas que permitia a construção do túnel. porque se fosse apenas na areia, que seria muito fácil cavar na areia, vai direto. O problema não é ir constantemente. O problema é manter a construção de pé. A partir do momento que está se construindo um túnel na areia, em algum momento aquele túnel vai desabar. Pois uma casa edificada, uma obra onde a matéria de base é a areia. Na minha opinião, a areia entra aqui como metáfora de facilidade. Então, é o tempo que é rápido demais, a pessoa nem conheceu a outra, já casa imediatamente, porque se encanta com a areia da praia, se encanta ali com o sol refletido na areia da praia, com os talentos, se encanta com a facilidade. há uma facilidade. Normalmente, facilidade está ligada a recursos materiais. Nossa, há uma facilidade para tudo. Tudo flui na vida dessa pessoa. Olha só, olha as promessas, olha o quanto que ele já se declara, olha o quanto que ele já me encanta, olha o quanto ele já me seduziu, já ganhou a minha família. Olha a facilidade. A areia representa tudo aquilo que é fácil. Aquilo ali, meu irmão, para você colocar uma broca, não tem dificuldade nenhuma. É como tentar furar uma manteiga. Você vai com o dedo. Agora, vai se manter lá na frente? Vai se manter? Não vai, cara. Você pode construir uma casa sobre areia? Pode. Seus sonhos? A porta, a mamãe vencer na vida? Paredes? Pendurar quadros? Abrir janelas? O problema é que não vai se manter. Tudo que é fácil cobra um preço muito difícil depois de ser aceitado. Nas instituições religiosas aparecem esses indivíduos cantando bonito, pregando bonito, seduz ali as jovens com muita facilidade. Uma jovem não pode sair se encantando assim tão facilmente porque o indivíduo mostrou talento. Ela precisa fazer aquele indivíduo passar pela prova do tempo e acredite, nenhuma dessas mulheres seja que grava um vídeo como esse não que isente o cara. O cara é um canalha. Mas nenhuma delas foi pega e despercebido. Principalmente pessoas que estão desenvolvendo sua espiritualidade. quando você está indo para um lugar eu não sei se já te ensinaram isso mas quando você está indo dentro de um local religioso a intenção seria estão me ligando peraí eu não sei se te ensinaram mas quando você está indo para um local de culto religioso o certo seria você estar desenvolvendo também a sua espiritualidade sua caminhada nessa terra em busca da sua espiritualidade. o problema é que hoje se tornou um local de apresentações ou de campanha política. Espiritualidade é um escambau velho. Espiritualidade é coisa de babaca. Resultado você não fica sensível aos sinais de Deus. Deus falou com você tenho certeza de você que já quebrou a cara para e pensa se Deus não falou com você até mesmo por meio de sonhos os sonhos são esclarecedores sinais profundos então Deus falou o problema foi que você não ouviu e não existe uma pessoa certa o que existe são como você vai levar essa situação se essa pessoa é tão diferente de você Deus vai mostrar ali Deus vai mostrar para você como é a personalidade deste indivíduo Deus vai criar situações onde a máscara daquela pessoa vai ser desnudada para que você veja claramente com quem está casando mas mesmo assim você está tão seduzida tão encantada pelos talentos que não se permite enxergar não importa se o teu pastor se o teu padre ou seja quem for que esteja à frente te ensinando diga assim tire os olhos dos filhos de Saul enxergue aquele que está atrás das malhadas meu irmão isso é papo de índio meu irmão eu quero é os filhos de Saul eu quero é quem está em destaque não gosto de Davi a não ser se Davi depois matar o gigante aí meu irmão até a filha do rei se encanta por ele na minha opinião não existe melhor exemplo de escolha feminina do que as noras de Noé pense comigo o mundo está acabando está acabando o mundo existem gigantes na terra homens valorosos homens enormes enormes e aí a terra está perdida está corrompida meu irmão as mulheres escolhem os filhos do maluco elas vão se casar com os filhos do maluco você acha mesmo que as filhas que as noras de Noé não ouviram em nenhum momento suas amigas dizerem assim cara você vai casar com os filhos daquele maluco você não está vendo que esse cara está dizendo que vai chover está construindo uma arca para guardar todos os animais nem cabe como é que ele vai guardar os dinossauros o cara está dizendo que vai guardar esse cara é maluco os filhos dele vão ficar do mesmo jeito sai fora e elas não abriram mão dos seus amados elas não se corromperam como a terra estava corrompida e resultado salvaram suas próprias vidas tire da sua cabeça esse negócio de que Deus não une pessoas Deus une propósitos meu irmão para com esse jargão sabe essas frases de para-choque de caminhão repetida em altar para com isso Deus vai unir consciência pessoas que tem a ver chave e fechadura pensa nisso você é fechadura de quem ou você é a chave são essas pessoas que Deus vai unir e é algo assim natural natural você nem vai se dar conta que você está se sentindo atraído ou atraída por aquela pessoa chave e fechadura é um tem a ver com o outro porque está ali o seu padrão de consciência então invista não está gostando das opções que estão aparecendo na sua vida invista na sua consciência eleve a sua consciência invista em você um dos maiores conselhos que já me deram a respeito de manter um relacionamento nem de conquistar foi você quer que seu relacionamento dê certo invista invista em você eu acredito que este mesmo conselho deve ser aplicado quando se diz respeito a conquistar alguém que tem a ver contigo invista em você eleve-se cuide-se valorize-se eu dei um exemplo outro dia num vídeo não lembro qual era o vídeo a respeito de mulheres e algumas ficaram meio em dúvida assim sobre o que poderiam fazer olha você tem um tchan seja sincero você tem um tchan seja a sua inteligência o seu carisma sua personalidade o seu sorriso você tem um tchan põe esse tchan para jogo independente do que põe o tchan usa o tchan lembra da música segura o tchan ele vai segurar é o tchan então põe o tchan como é que ele vai segurar o tchan se ele não está vendo o teu tchan segura o tchan e põe o tchan para jogo tá entendendo? e aí você vai atrair alguém que certamente tem a ver com você agora você não está colocando o tchan para jogo aí o tempo vai passando tu, 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 tu não, Deus vai trazer tu, 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 tu espere em Deus e Deus está esperando em você tem aí um versículo bíblico já citei inúmeras vezes a bênção de Deus te alcançará só alcança quem está em movimento você está indo para onde? você não sabe nem para onde você está indo então qualquer coisa que vier é lucro lembre-se desse princípio de engenharia engenharia quântica agora pegue exemplos problemas e tente levar para a sua vida a solução que eles encontraram no caso aí do vídeo da moça infelizmente ainda não houve solução mas essa questão é uma realidade é uma realidade que muitas mulheres passam não venha ser você a próxima esperte e seja feliz que foi para isso que Deus te chamou para que tenha vida e vida em abundância curta o vídeo compartilha vou deixar o link aí nos comentários para o meu trabalho literário o meu livro o último poeta que você possa estar conhecendo o nosso trabalho a paz pela espada e até o próximo o o o o o o o Legenda Adriana Zanotto